Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos! Eu estou muito feliz de estar de volta nas nossas lives, estava morrendo de saudade das nossas lives oficiais, não é mesmo? Então hoje a gente vai fazer uma receita bem gostosona de cupcake de chocolate com brigadeiro, que lá na minha época quando eu atendi a encomenda, eu tinha serviço de delivery, eu atendia Uber Eats, Apetite, iFood, alguns aplicativos, eu não atendia tantos, faz tempo, hoje em dia tem um mercado, é um mercado muito maior de aplicativo, mas eu vendia muito esse cupcake de brigadeiro, gosto muitíssimo dele, é muito gostoso. Eu estou aqui com o meu computador, só terminando uma questão, eu quero nessas lives fazer uma coisa que eu nunca fiz para vocês, eu quero colocar, eu quero dar para vocês o preço de custo, tá? De quanto custou cada cupcake, tá? Então é só isso que eu estou terminando, qualquer coisa a gente termina junto com vocês, mas só estou aqui fazendo isso neste momento. Nossa, que caro! Então gente, eu só estou pesquisando os preços aqui para eu terminar de fazer isso. Eu estou vendo aqui, gente, o preço do Caleboa Leite. O quê? Gente, vocês estão muito loucos! Galera, está muito louca! Que galera? Que está aqui vendendo leite condensado? Pô, doido! Imagina, R$7,00 a lata de leite condensado, gente. Onde já se viu um negócio desse? Amor, você pode fazer depois a ficha técnica com eles e você ir perguntando o preço e eles vão falando qual que... Aí você vai colocando qualquer coisa também. Não precisa... Agora você pode ficar aqui... É que eu estou terminando, mas tudo bem. É? É, mas depois a gente vai checando quanto que eles pagam. Senão vai virar uma bagunça, amor. Tem uma pessoa em cada canto do mundo, né? Já pensou? Mas eu sou bom de média. A hora que passar aqui, eu falo, é isso aqui. Tá. Tá, tudo bem. Então tá bom. Pô, mas tá bom, né? Tá bom. R$4,09, gente, o leite condensado e também tá bom, né, o preço? R$4,09. R$4,09 tá bom. No Carrefour. Aí, já dá a dica para o pessoal. Ó, eu tô vendo o RAP ainda, hein, gente? Então dá a dica para o pessoal. No Carrefour, tá R$4,09. No Atacadão, o Piracanjuba tá R$4,69. Deve ser alguma promoção que tá rolando no Carrefour, viu? Ó, o pessoal já tá perguntando aonde, aonde que tá R$4,09. No Carrefour Hiper. Eu tô vendo no RAP, tá, gente? É... O Kaique falou que vai correr pro Carrefour, ó. Vai pro Carrefour. Gente, olha aí, porque R$4,09 no Itambé tá barato, hein? Caraca! Ó, a Mari tá acompanhando, falou que tá super... O pessoal geral que tá falando que tá super barato. R$4,09 é barato. R$4,09 é barato, né? R$4,09 é barato. Então vamos lá pra nossa receita, depois eu termino isso aqui junto com vocês. E depois, lembrando, né, amor, que a receita você vai passar... A receita vai lá pro nosso canal do Telegram, tá, gente? A receita vai somente pro canal do Telegram. O pessoal vai falar, meu Deus, eu não tenho Telegram. Dá um jeito. Entra no Telegram. Dá seus pulos. Dá seus pulos. É, a receita vai num PDF bem lindão que a gente fez, né? Então vamos lá pro Telegram, depois pra pegar a receita vocês podem imprimir, colocar numa pastinha. Então vamos pra lá. Então vamos lá, gente. Então a gente vai fazer a massa do nosso cupcake. Uma massa muito molhadinha, muito úmida e muito gostosa pra fazer cupcake. Quando a gente faz cupcake, o cupcake mais gostoso, gente, é de massa manteigada. E primeiro, né, e também porque o cupcake ele precisa de uma estrutura um pouco melhor pra aguentar a cobertura que a gente vai colocar em cima. Principalmente se for uma cobertura de brigadeiro, de ganache, que são coberturas mais pesadas. Se, por exemplo, você fazer um bolo chifon, que é um bolo de método espumoso bem fofinho, bem nuvem, a hora que você colocar o brigadeiro, o seu brigadeiro vai afundar o bolinho. E não é essa, não é isso, esse é o resultado que a gente quer do cupcake. Então a gente quer um bolo muito macio, muito saboroso e muito úmido, porque também a gente não molha o cupcake. Você pode até molhar, mas eu não gosto, eu prefiro ter realmente uma massa muito especial pra ele. Então essa massa aqui, ela traz todas essas características, tá? É uma massa manteigada. Então aqui eu tenho manteiga, açúcar mascavo e óleo vegetal. A manteiga, gente, vocês vão me perguntar, posso substituir por margarina? Pode. Posso usar manteiga com sal? Pode, só tira o sal da receita, tá? Então você pode fazer esse tipo de substituição aí quando a gente estiver falando dessa manteiga. A minha manteiga está em ponto de pomada, ó. Essa manteiga nunca dura, todos os ingredientes pra gente fazer bolo sempre em temperatura ambiente, tá? Bruna, eu moro num lugar que faz 40 graus, essa é a temperatura ambiente? Você vai tirar aí uns 20 minutinhos antes da geladeira, a gente não vai deixar a manteiga derretendo, tá? Então ó, manteiga em ponto de pomada. Bruna, eu moro num lugar gelado que se eu colocar a manteiga pra fora da geladeira, ela vai continuar uma pedra. Micro-ondas. Aí a gente usa aí a tecnologia ao nosso favor. Então, manteiga aqui, açúcar mascavo. O açúcar mascavo, gente, ele é um açúcar que além, né, dele ter essa característica que tem um sabor mais puxado pro melado de cana, que ele também tem um odor muito forte, né, que tem essa característica, ele é um açúcar que traz mais umidade pras nossas receitas. E o açúcar mascavo no bolo de chocolate, ele acentua muito mais os sabores. Por isso que eu tô usando aqui o açúcar mascavo, ele é realmente muito especial. Aqui o óleo vegetal, eu tô usando o óleo de milho. Bruna, por que que você está usando óleo vegetal na sua receita de massa manteigada? Sempre que a gente fala de uma gordura em estado líquido, igual óleo, a gente tá falando de uma gordura que vai trazer mais umidade pra nossa receita. Então você pode ter uma massa manteigada que vai um pouquinho de óleo, que você consegue trazer essa característica pra ela, que vai também ficar muito especial. Lembra que a gente tá falando aqui de uma massinha de cupcake, né, que eu quero realmente uma massa extremamente saborosa e úmida porque eu não vou utilizar calda. Então eu coloquei aqui os meus três ingredientes e vamos bater. Deixa eu ver aqui, aqui eu tenho as minhas gemas, a gente, já vou falar isso. A gente vai só parar um pouquinho aqui. Vocês viram aqui que a gente quer um resultado de uma massinha bem branquinha, bem branquinha, né, porque ela era bem marronzinha por conta do açúcar e bem mais fofa. Gente, esse bolo a gente também vai fazer uma mistura de métodos de preparo. Quando a gente bate manteiga com açúcar, a gente tá falando de um método de preparo cremoso, que a gente tá fazendo uma técnica que se chama cremagem, tá? Quando a gente mistura manteiga, açúcar e bate, a gente tá fazendo essa técnica que se chama cremagem, tá? Então a gente tá fazendo aqui um método cremoso. Se eu fosse pegar aqui os meus ovos inteiros, claras e gemas e colocasse aqui, ia continuar sendo um método cremoso. Só que o que eu vou fazer? Eu separei as minhas claras das minhas gemas e eu vou bater as minhas claras em neve e aí eu vou ter um método híbrido. Bruno, método híbrido é só o método cremoso junto com outro método com o esfumoso, por exemplo? Não. Método híbrido é sempre quando a gente faz a junção de dois métodos de preparo. Então, por exemplo, se eu for fazer um método direto, que é aquele método que eu tato tudo dentro, sabe? Aquele método, aquele bem facinho, por exemplo, o bolo de cenoura, bato tudo no liquidificador, depois eu só misturo a farinha de trigo na mão. Método direto. Eu não preciso bater nada na batedeira, não preciso adicionar, não preciso fazer cremagem. Método direto. Se eu pegar o método direto e fazer umas claras em neve e misturar, eu também tenho um método híbrido. E é isso que eu vou fazer aqui. Então, gemas aqui na minha misturinha. Não se preocupem com as gemas, né? Ah, mas e vai talhar? O que talha, gente? O que pode talhar essa mistura aqui, quando a gente tá falando, né? De método cremoso, é quando a gente coloca as claras. Porque a gente tá colocando uma quantidade de água maior numa quantidade de gordura. Então, isso pode ser... Pode levar a talhar a sua massa. Mas quando a gente só tá falando, só adicionando a gema... Gema é só gordura. Então, não vai talhar. Pode bater aqui o tempo que você quiser que não talha. Mas a gente não vai bater muito tempo. É só bater pra misturar, tá? E aí, ó, eu tenho esse creminho bem fofinho. Agora, eu vou adicionar os meus secos e o meu líquido aqui dentro. O meu líquido, nesse caso, vai ser o iogurte. Iogurte integral, tá? Ai, meu Deus. Cadê meu negocinho pequenininho? Tá aqui. Posso substituir iogurte por leite? Pode. Posso substituir por buttermilk? O que que é buttermilk? É quando a gente pega leite desnatado com suco de limão, deixa 10 minutinhos paradinho, ele talha. Isso é um buttermilk. Rico em acidez. Ele vai trazer um bom resultado tanto quanto o iogurte. Só que o iogurte tem um pouquinho mais de gordura. O leite pode deixar a sua massa um pouquinho mais líquida. É importante você saber que você pode sim fazer esse tipo de substituição quando a gente tá falando de líquidos. Só que cada um pode te trazer um resultado diferente. Então, o iogurte, por ser mais ácido, por ter um pouquinho mais de gordura, ele vai te trazer um bolo mais fofo e um bolo mais saboroso. Quando você trocar pelo leite, você vai ter um resultado diferente disso, mas bom também. Então, é importante que você saiba que a substituição pode ser feita, desde que você entenda que cada produto vai te trazer um resultado diferente. Tá bom? Então, iogurte. Eu vou usar aqui nessa massinha, amido de milho. Opa, sumiu a Bruna. Vou usar amido de milho. Por que que eu vou usar amido de milho? O amido de milho, gente, ele traz... Sabe aquele bolo fofinho? Ele traz essa característica para os nossos bolos. Então, vamos falar aí de farinha de trigo. Quando a gente busca uma boa farinha de trigo para fazer os nossos bolos, a gente vai procurar uma farinha de trigo com a menor quantidade de proteína possível. Quando a gente fala de proteína, eu acho que eu tenho uma farinha aqui. Deixa eu ver. Aqui. Ai, já aproveitar para ir aquecer meu forno. Peraí, que eu já estou aqui e eu já passo isso. Então, gente, essa farinha de trigo aqui minha, ela tem 6 gramas de proteína. Eu gosto, assim, bem menos do que isso. Se tiver 5 gramas de proteína, para mim, melhor ainda. Então, quanto menos proteína tem na sua farinha, mais levinha ela vai ser. Mais leve vai ser o seu bolo. Então, a gente está falando aqui, ó, de 6 gramas para 50 gramas de farinha de trigo. Mas essa farinha aqui é bem boa. Então, aqui no Brasil é a farinha tipo 1 que vocês vão procurar. As marcas mais conhecidas do mercado. Renata, Dona Benta, essa é a Venturelli. Vamos procurar esse tipo de farinha. Ai, Bruno, uma farinha para pão. Farinha para pão, ela sempre tem muito mais proteína. Então, ela é uma farinha mais forte, que para a gente que faz bolo não é tão interessante. Então, você fala, ai, Bruno, eu moro, sei lá, num lugar que eu só estou achando uma farinha que tem muita proteína. Eu estou achando que ela está pesando muito o meu bolo. Você pode substituir até 1 terço da sua farinha de trigo por amido de milho. Porque seu bolo vai ficar muito mais leve. Então, faz o teste aí. Se você está achando que seu bolo está muito pesado, faz essas trocas, pequenas trocas por amido de milho. Aqui não tem uma troca de 1 terço, né? Tem só um pouquinho de amido de milho, só para a gente trazer um pouquinho mais de leveza. Mas para vocês entenderem que isso pode ser feito. Isso é muito legal ser feito. Então, está achando a sua receita muito pesada? Pode ser a farinha de trigo. Faz uma pequena troca por amido de milho. Vai testando. Ah, hoje eu vou tirar 20 gramas de farinha e vou colocar amido de milho. Amanhã eu tiro 30. E vai testando para ver qual o resultado final que você vai ter. Então, aqui eu tenho minha farinha. Na minha farinha eu já tenho meu sal e meu fermento. Meu amido de milho. Eu vou peneirar só o meu cacau, porque o cacau ele costuma vir com bastante pelotinha. Amor. Oi. E tem uma pergunta bem comum, né? Que sempre surge. Que é, essa receita serve para bolo alto? Gente, essa receita eu faço cupcake, mas é uma massa manteigada. Então, serve. Qualquer massa, gente, se você souber trabalhar direitinho a montagem do seu bolo, a estruturação do seu bolo, qualquer massa serve. E aí que a gente tem que virar algumas chaves. Qualquer massa serve. Desde que você saiba a técnica da montagem do bolo. Quando eu falo de bolo perfeito, eu não estou falando só de um bolo esteticamente perfeito. Eu estou falando de uma montagem perfeita para a gente não ter erros. Eu costumo muito falar de, ah, vamos fazer um bolo perfeito, um bolo perfeito, um bolo perfeito. Para mim, um bolo perfeito é um bolo que fica de pé e não quebra. Essa é a minha definição de bolo perfeito. Não sei se tem muita gente nova aí que ainda não sabe a minha história, mas eu já quebrei muito bolo. Cara, eu já sofri, assim, o pão que o diabo amassou na vida de uma confeiteira. Então, eu sei muito bem do que eu estou falando. Então, quando vocês me perguntam, pode? Pode, desde que você saiba a técnica de montar o bolo certinho, tá? Vou colocando aqui, só para a gente não perder tempo, as minhas claras para bater. Eu estou usando, para bater a clara, um pouquinho de açúcar refinado, que vai estar lá na receita, tudo descrito, tudo certinho. Enquanto bate aqui, eu vou misturando essa parte aqui. Eu vou misturar tudo de uma vez, tá gente? Eu acho mais prático. Se você não tiver duas batedeiras assim como eu, pode bater as claras no início, tá? Antes de você terminar a receita. Bate a clara no início e deixe um pouquinho parada. Pode ser que essa clara comece a soltar um pouquinho de líquido embaixo. É, aí você só mistura direitinho. Por isso que a gente põe o açúcar também, que ela dá uma segurada um pouco maior. Vê se não tem nenhuma pelotinha, nada não misturado. Pode fazer essa mistura na batedeira também, tá? Só estou fazendo porque a minha batedeira está aqui funcionando. Amor, algum motivo especial por que o iogurte na massa? Porque eu gosto muito de massa com iogurte. Eu acho que ela traz uma umidade muito especial e um sabor também bem gostoso para a massa. Ó, já é uma massa bem bonita, sem a clara em leve. Deixa eu pegar a minha forminha aqui. Minha baguncinha. Olha, já está ficando. Gente, muito cuidado com clara em leve para não ficar muito dura. Poderia ser um ponto a menos, tá? Eu que distraí aqui um pouquinho. Dura assim, a gente tem um pouquinho mais de trabalho na hora de misturar. E aí se você não misturar direito, fica aqueles pedaços de clara em leve no meio do seu bolo, que depois de assado ela estoura, fica aquele negócio branco no meio do bolo, sabe? Às vezes fica aquele buraquinho na massa, assim ou não? É, fica um buraco branco mesmo. E aí a gente coloca mais ou menos um terço aqui, para fazer essa mistura com a parte mais pesada primeiro, para depois vir com o restante. Essa parte a gente pode misturar com um pouquinho mais de firmeza, mesmo para misturar tudo. Você vai assar nessa forma de cupcake, que é de alumínio. Tem aquelas de silicone? Pode ser também, amor? Pode, porque a gente vai pôr a forminha em cima, assim, então tanto faz. Então, ó, agora a gente vem com o restante. Não tá tão firme não, tá bem boinha de misturar. Mas pode ser um pouquinho mais molinha também. E aí, gente, sempre que a gente tá falando de clara em neve, de bolo de método espumoso, a gente precisa de uma certa delicadeza, porque a gente quer esse ar que tá dentro da clara em neve. Então, se eu bater na batedeira, eu bater com muito vigor, ele vai cair. Então, esse ar a gente vai perder. E eu não quero perder o ar de jeito nenhum. Opa! Eu usei cacau 100% na massa, mas eu coloquei a opção na receita de vocês usarem também chocolate em pó. A diferença do cacau pro chocolate em pó é que o chocolate em pó tem mais ou menos aí metade de açúcar, 50% de açúcar na composição. E o cacau 100% é 100% cacau em pó. Então, se você for utilizar o chocolate em pó na sua receita, a gente nunca pode substituir a mesma proporção. Então, por exemplo, eu tenho 100 gramas de chocolate em pó em uma receita. Aí eu tenho só cacau em pó na minha casa. Aí eu vou lá e pego essas 100 gramas e substituo por 100 gramas de cacau em pó. Vai dar tudo errado. Porque o chocolate em pó tem uma grande concentração de açúcar, então ele é mais úmido. Já o cacau em pó, ele vai trazer muito mais ressecamento pra sua massa. E aí você vai ter uma massa bem seca. Então, a gente tem que fazer direitinho essa proporção, tá? Vou colocar meus cupcakes aqui. Eu não vou assar tudo de cupcake, não? Porque eu já tenho um monte de cupcakes, senão a gente vai ficar cheio de cupcakes. Nossa, tem vários cupcakes ali. Exato. A gente tem que fazer... Putz, eu ia falar, tem que fazer uma reunião do cupcake, mas a gente não pode fazer reunião. Não pode fazer reunião. Ai, caramba. Então a gente vai fazendo café da manhã, café da tarde... A gente congela o cupcake. E aí depois dessa massa eu vou assar, tá? Assar de bolo mesmo. Eu vou colocar... Ai, meu Deus. Tá também. Tô derrubando tudo. Amor, eu também perdi. O pessoal tá perguntando, gemas não vai? Oi? Gemas, não usa gemas? Como assim? Eu usei? Eu mostrei? Cai na gema? Mostrou? Claro. Então, pessoal, vocês estão distraídos assim como eu. Presta atenção, hein? Você eu perdoo que tá distraído. Exato. Vocês eu não perdoo não, viu? Eu coloquei. Não vou. O Diego fez assim, ó. Colocou, porque o Diego tá prestando atenção. Vocês prestem atenção em mim. Gente, ó. Aqui eu tenho um saco de confeitar com bico perlé. Eu abri o bico e coloquei o saco aqui pra dentro pra fechar ele. Porque aí a hora que eu colocar minha massa aqui não vai vazar. Eu prefiro colocar assim. Tem gente que coloca com aquelas colheres de sorvete. Aí vocês sabem, tá? Eu peso um por um pra sair tudo igual, né? A gente precisa de padrão. Tudo que a gente faz na confeitaria, a gente tem que ser um padrão. Meu cliente que comprar um cupcake comigo hoje, se ele quiser comer o mesmo cupcake daqui uma semana, ele precisa receber um produto igual ao que ele comeu uma semana atrás. Não adianta, ah, não peso meus ingredientes. Aí de um dia sai de um jeito, outro dia sai de outro. A gente não pode. A gente perde o cliente desse jeito. Então, ó. Padrão. Vou colocar o peso certinho pra vocês, fiquem tranquilos. Tudo lá. Tudo escrito na receita. Você vai colocando, aí você vai zerando. Aí eu vou tarando a... A balança. A balança. Pra ficar tudo igualzinho. Sim. Tudo igual. Pronto. Forno. Você falou temperatura do forno? Desculpa. 180 graus. Gente, sempre que a gente falar de assaborno, tá? Temperatura média de 180 graus. Mas, a temperatura média dos fornos aí, quando a gente fala de uma média, é isso, tá? No forno lá de dentro da minha casa, o 180 dele é muito quente. Eu uso o 170. Esse aqui, eu tô vendo que ele não é tão quente. Por enquanto, eu tô 180. Vamos vendo como ele vai funcionando. Você vai testando. Você tem que conhecer seu equipamento. Não tem jeito, tá? A gente não tem outra alternativa. Deixa eu só colocar esse bolinho aqui pra não perder ele. Vamos, querido. Fazer nosso brigadeiro. Gente, então, ó. Leite condensado. E também, que tá R$4,09, que eu vi no Carrefour agora há pouco. Ai, gente. Gente, eu tava pesquisando, pra quem entrou depois, eu tava fazendo a ficha técnica do cupcake pra mostrar o custo pra vocês depois. E eu entrei no Rappi. Ai, o povo já vai falar. Olha, jabazeira. Não é nada. Não é jabá não, tá? Jabá aqui é só de Itambé. Mas eu entrei no Rappi pra pesquisar o preço. E, cara, no Carrefour Hiper, eu tava procurando na região de Pinheiros. Tá? Então, eu ponho o endereço da Docis pra pesquisar. Porque aqui no meio do mato não chega nada, né, gente? Aqui não chega Carrefour, não chega nada. Aí eu coloco o endereço da CIDA Docis. Aí lá no Carrefour Hiper, que tem ali na região de Pinheiros, ele me deu Itambé a R$4,09. Depois vocês procurem por aí pra ver se vocês acham essa promoção. Porque tá muito bom mesmo o preço. Eu amei esse fogão, gente. Eu amei esse fogão. Isso eu preciso dizer pra vocês, tá? Fogão de indução é muito maravilhoso. Eu adorei. Ah, a C tá aqui na live assistindo aqui. Aê! Oi, oi! A C é oi, oi. É. Cada um tem um jargão, né? A C é oi, a Bru é oiê. Eu, como eu sou? E aí, beleza? Opa, beleza? Seu, e aí, feio? Gente, homem tem umas, né? O Fernando, o Fernando dos meninos aqui da equipe chama todo mundo de feio. Eu falei, cara, como assim? Ai, ai. Então, ó, misturando aqui. Eu tô misturando o primeiro leite com lençol. Cara, a C tá aqui vendo eu fazer brigadeiro. Nossa, eu não mexo em oito igual a C, viu, C? Não briga comigo. Ai, ai. E aí, gente? Eu espero ferver pra depois eu colocar o chocolate, tá? Gente, só tô passando o fuê porque eu tô vendo uns gruminhos de creme de leite que não tão se dissolvendo, tá? A gente tem vários alunos internacionais acompanhando a gente. Muito legal. Pessoal de Portugal. É bom esse horário pro pessoal que mora fora, né? Porque pra eles é mais tranquilo. Porque o da noite é muito tarde. Mas o pessoal que tá à noite também, eles assistem. Assistem, aí dormem um pouco mais tarde. É. Ó, a Venezuela, vinte, vários lugares. Uau. Eu tô usando, gente, chocolate ao leite. Esse chocolate aqui, eu tô fazendo um teste com ele. É o chocolate belga da Melkin, tá? Eu não tinha usado ele ainda. Cara, esse fogão é muito potente. Ó, a Carolina lá da Inglaterra tá falando. Aqui a gente tá em lockdown. Pode fazer live o dia todo que eu vou assistir. Aqui também. Aqui também, não tá muito diferente. Aqui não tá muito diferente. Ó, da qualidade da imagem. Ó, a Verenice tá falando. Caramba, na qualidade máxima parece que eu tô dentro da cozinha. Demais, né? Fica muito bonita a imagem. Olha que engraçado esse comentário. Ai, meu Deus. A Malu Ferraz. Ela falou, estou no banheiro no meio da reunião na XP. Vim correndo só pra dizer oi. Oi. Ai, gente. Vocês são demais, cara. Eu vou falar. Ó, gente. Vou colocar meu chocolate. Ai, meu Deus. Preciso aprender a mexer nesse fogão ainda, gente. Esse fogão é meio potente. Um pouco de medo dele. Esse fogão aí, ele... Ele é muito potente. Ele é muito potente. Mas aí você vai regulando ali o esquema da temperatura, é isso? Uhum. Uhum. Um pouco de coisa, né? Mas o melhor desse fogão é na hora de limpar. É só passar um pano em cima. Nossa. Gente, é muito maravilhoso. Uhum. Que delícia. Silêncio precisa vir aqui me dar uma aula de mexer o brigadeiro do jeito que ela mexe. Porque eu não tenho coordenação motora. É tipo... É um oito, né? Você tem que imaginar que você é uma maestra, amor. Aí você faz assim, ó. Ó, maestria. Não consigo, Si. Você vai ter que vir aqui me ensinar. Si, perdoa. Me perdoa, amiga. Ai, gente. O bebezinho da Si. Não tem brigadeiro de enrolar. Gente, eu faço brigadeiro de recheio, tá? Brigadeiro de enrolar. Silêncio. Ninguém ganha dela. A bicha é monstra. Ó, como eu vejo o ponto do meu brigadeiro de recheio. Isa, você consegue? Cai em bloco, tá vendo? Quando ele escorre, ele tá muito mole. Faz de novo, amor. Ó. Quando ele escorre, ele tá muito mole. Tá vendo que ele cai em bloquinhos? Se ele escorrer de uma vez só, tá muito mole. Se ele ficar preso na minha espátula, ele já passou do ponto de recheio. Então, assim, esse é o jeito mais fácil que eu entendo pra gente fazer o nosso brigadeiro de recheio, tá? Então, vou vir aqui. Ai, tá bom o paninho. Opa, na hora meu cupcake ficou pronto. Peraí. Deixa eu ver se já tá bom, porque tô aprendendo ainda a mexer nesse forno, viu, gente? Tá bom. Tá bom já. É... É... Ui. Se eu adicionei, meu dedo voltou, não ficou marcado, a minha massa já tá assada. Se meu dedo ficar marcado, a massa ainda tá um pouquinho crua. Então, ele tem que ficar mais um pouquinho no forno. Deixa eu deixar. Essa forma aqui tá feia, hein? Meu Deus do céu. Deixa eu só tirar meu brigadeiro. Ó, a Ana Lúcia tá falando, ó. Eu estou me superando. Sou personal trainer e vou ser confeiteiro agora. Ai, arrasou! Maravilhoso. É uma... É isso que a gente quer trazer de mensagem, pra vocês realmente terem superação e liberdade aí. Na vida de vocês. Ó, vamos rechear nosso cupcake. Ó, eu assei o mini também, pra vocês verem. O mini, gente, eu vendia muito pra festa. Porque ele fica muito bonitinho na mesa de festa. Então, eu vendia bastante, tá? Ô, minha querida, onde você guardou sua faca? Ai, peraí, gente. Ah, volto. Voltei. Então, ó, o grande, eu faço... Eu pego a minha faquinha de serra, ó, e eu faço um buraquinho. Ai, Bruna, tem aqueles... Tem uns negocinhos, né, que vem pronto já pra você abrir o cupcake. Aí, vocês que sabem. E eu tiro esse miolinho aqui. Esse miolinho, você pode fazer bolo de pote. Eu posso comer. O pessoal tá perguntando, por quanto venderinho é esse cupcake? A gente vai falar. A gente vai falar. A gente vai falar sobre isso. A gente quer trazer umas coisas diferentes, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre isso já, já. Se você quiser me dar um topinho, eu também aceito. Ih, peraí que agora eu comi, né? Tá bom. Recheei. Só um pouco. Eu recheio e tampo, tá, gente? Eu não sigo tudo de uma vez só. O recheio tá quente? Não. É isso que o pessoal tá perguntando. Não, eu fiz ontem. Esse recheio eu fiz ontem, quente. Se não quente, você não consegue o efeito que a gente quer aqui. Pro recheio, ele vai ficar. Agora, pra cobertura, não. Tô usando um bico perleiro. Ele é um bico um pouquinho maior, ó, tá vendo? E aí eu vou só pressionar aqui em cima. Pressiono, 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 pressiono. Eu pesei já. Eu sei quanto vai. Então, você que vai fazer pra vender, é legal você fazer todos em cima de uma balança. Não adianta, lembra, primeiro padrão. A expectativa do cliente e os seus custos. Não adianta você colocar 40 gramas em um e 80 gramas em outro. Você não vai ter padrão. A gente não vai ter um equilíbrio de sabor, né? Recheio demais, doce demais. A gente quer um equilíbrio. Cupcake tem que ser tudo muito equilibrado. Se ficar doce demais porque tem recheio demais, perde o sentido. A gente, num cupcake, a gente quer saborear a massa. Por isso que a massa tem que ser muito gostosa. Amor, posso te dar um, ler um comentário bem legal? Por favor. Ó, a Letícia Oliveira. Ela escreveu aqui, Bru, sou aluna do Beabá 5.0 da turma de janeiro. Eu lancei meu primeiro cardápio em fevereiro. E graças a Deus estou conseguindo vender. Muito obrigada por toda a mudança de vida que vocês me proporcionaram. Ai, gente, obrigada a você por ter dado pra gente esse direito. De te ajudar aí. É isso. É a mensagem que a gente traz pra vocês, pros nossos alunos, né? Superação e liberdade. Através da confeitaria. Então, gente, aqui ó, eu tenho o... Eu tô usando o Flake da Kalebo. Pode ser o granulado que você preferir. Mas esse aqui, gente, da Kalebo, ele é chocolate. Então, ele é feito com chocolate. Normalmente, os granulados, eles têm muito açúcar. Então, não é tão gostoso. Mas você que vai escolher a linha que você quer seguir, tá? Não sou eu que vou impor aqui isso pra você. Então, você vai testar, você vai ver seus custos, você vai entender a sua clientela. E aí, você vai seguir a linha melhor pra você. Então, eu vou vir, ó, grudando aqui na lateral. Amor, a gente, no final das contas, vai ter muito cupcake, né? Muito cupcake. E aí, o que você vai fazer com o que você falou? Congelar? É. E congelando, você pode congelar ele por quanto tempo? Qual que é a durabilidade e tal? Gente, sempre que a gente fala de congelamento, o que manda não é o produto em si, tá? O que vai mandar aqui é a temperatura do seu congelador. Então, se o seu congelador chegar a menos, menos 18 graus, você pode deixar isso conservado por até 90 dias. E aí, isso vai baixando de acordo com a temperatura do seu freezer. Tá? Então, sei lá, o freezer chega a menos 5 graus, pode deixar 10 dias. Então, vai dependendo. A gente tem uma tabelinha lá no nosso canal do Telegram. Depois, vão lá em arquivos, que lá tem uma tabelinha que fala exatamente cada temperatura que você pode seguir. E aí, ele fica assim, eu vou rechear. Eu esqueci de pesar, peraí. Esqueci de pesar o granulado. A única coisa que falta pra gente fazer nossos custos. Vou fazer... O que é isso que você pegou aí? É uma barra? Eu já vou falando. Ó, o mini, gente, eu não corto no meio, tá? Se você quiser, pode cortar. Mas eu acho que é aquele negócio do equilíbrio. Pra mim, fica mais equilibrado assim. Porque a massinha dele é melhor, tem bastante recheio já em cima. Eu acho muito lindo o mini. Ai, caramba! É isso que eu queria fazer. Amor, mas... Eu vou ter que fazer outro, né? Vai! Eu tô no automático! Se você quiser, eu como esse, aí você faz outro. Ah, obrigada, Cato. Muito gentil. Nossa, sem brincadeira, eu tô ficando com muita vontade de comer isso. Terrível, né? Terrível? Terrível! Você não vai pesar ele antes? Não, eu tenho que pesar ele agora. Ó. Agora eu peso. Acho que vai dar uns 6, 7 gramas de split. Vamos ver. Anota aí pra mim, tá, gente? Pra vocês me lembrarem depois, que eu vou perguntar isso. O quê? Quantos gramas deu? Ó, então pro mini cupcake a gente usou 4,5 gramas de chocolate flakes da Kalebo. Tá? 4,5. Isso aqui, gente, é muito legal. Eu aprendi a usar isso daqui com a Silane. Pra coisas... Pra pesos menorzinhos, né? Isso daqui é... Balança. Balança de traficante. É balança. Balança de precisão. É balança de precisão. Então ela fala 5,2. Ela te dá o peso ali certinho. Então pra quando a gente tá falando de... Por exemplo, a receita me pede 2 gramas de sal. Às vezes a sua balança maiorzinha não vai pesar 2 gramas de sal. E aqui é realmente preciso. Então aprendi essa dica com a Si, da docice. É... Vou fazer mais um pra gente medir o grande. Quanto deu. Então ó, buraquinho. E vou rechear. Quer, amor? Quer. É só um pedacinho. Deixa eu experimentar. Pra ver se essa massa aqui tá boa. Hum, entendi. Vamos pesar. Ô, Mori, só dando a dica pro pessoal, né? O pessoal que vai fazer e a quantidade dá muita. Tipo, não é pra congelar o cupcake montado assim, né? Congela só a massa. Congela as partes. Congela as partes. E depois monta pra poder comer. Gente, eu, quando trabalhava com delivery, 8 gramas e meio de chocolate flex, tá? Guardem aí pra mim, 4 e meio e meio, 8 e meio. É... Vamos arredondar depois pra ser mais fácil pra vocês, tá gente? Eu vou arredondar pra 5 e pra 9. O pessoal tá perguntando, essa massa de chocolate, deve ser aluna, essa massa de chocolate é a mesma do curso? Vocês estão de brincadeira comigo, né gente? Vocês acham que eu vou ensinar aqui o conteúdo que vocês têm pago lá dentro do curso? Não, né? Por favor. Essa massa a Bruna fez... Ontem. Fez ontem. Não, essa massa aqui é a massa que eu vendia do cupcake. Ah, tá. Quando você vendia o cupcake. É. Eu fiz uns pequenos ajustes, tá? Ó, então tenho aqui. E aí, gente, vocês podem enfeitar com o que vocês quiserem. Então, cobrir tudo de granulado, de chocolate flex, do que vocês quiserem. Você pode colocar aplique de pasta americana, você pode colocar aqueles apliques de açúcar. Eu tinha umas cenourinhas aqui que eu fiz de suspiro, tá? Isso aqui é suspiro. Eu fiz o cabinho da... Ah, sei um suspirinho. E aí eu vou enfeitar com a cenourinha. Tem umas embalagens... Eu vendia muito isso na Páscoa. Tem umas embalagens de ovo. De ovo mesmo, de papelão. Que vende tipo em... A marca que eu conheço que vende é da Cromos. Mas deve ter algumas marcas, né? Lá na Mendolati, no Santo Antônio, na Barra Doce, deve vender essas embalagens. Ela tem seis cavidades pra você colocar alguma coisa. Eu fazia com brigadeiro e com cupcake. Então, isso daqui, gente, pra vender na Páscoa é algo muito legal pra quem quer fugir do ovo de Páscoa. Vocês podem fazer com bolo de cenoura. Pode fazer com o que vocês acharem mais legal. E vender isso pra Páscoa também, que fica bem bacana. E aí, vocês que mandam. Hum, que da hora isso. Delícia. Delícias. Ó, a Bru vai passar preço de custo. Agora a gente vai falar de preço de custo. Vai passar preço de custo. Pra vocês terem ideia aí de quanto vender. Pra você e pra Isa? A Isa tá grávida. A Isa tá grávida. Ela tem direito e eu tenho direito também. Todo mundo tem direito. Só o Diego, que não pode, que o Diego tá de dieta. O Diego nem tá com vontade. Perdeu. Perdeu, né? Um mês sem comer açúcar. Nem sabe mais o que é isso. A pessoa vê confeiteira todo dia, gente. Tadinho do menino. Vida do Diego não tá fácil, né? Não, não, não. Tá mesmo. Você comeu um mini também? Uhum. Esse mini aqui é uma mordida só também, quase, né? Sua, né? Eu ia colocar ele inteiro na boca. Ia ficar feio, né? Ia. Deixa eu terminar aqui, gente. Agora vamos falar de custos. Deixa eu abrir minha super planilha. Ó, minha super planilha. Que planilha é essa? Sua planilha maravilhosa. E você vai divulgar essa planilha? Não. Gente, essa planilha, ela tá dentro do Beabá 5.0, tá? Ela faz toda a precificação. Ela é toda automatizada, tá? Ela faz todos os custos, precificação de todos os produtos. Ai, Bruna, vem do coxinha. Pode botar aqui, ela faz qualquer coisa, tá? Deixa eu só terminar aqui. Leite, chocolate ao leite, creme de leite, leite condensado. Esse é meu brigadeiro. Acabei meu brigadeiro. Você pode ir embora, tá, querido? Não quer mais. Podia ter só apagado a linha, né, querida? Hum... Então, R$4,9, hein, meu leite condensado coloquei aqui. É melhor eu colocar um pouquinho mais caro esse leite condensado, né? Porque R$4,9 é promoção. Vou colocar... Fala aí, gente. Médio de preço de leite condensado, pra eu ter uma noção. Vamos sair da promoção, né? Porque promoção não é legal a gente colocar. Tinha falado R$6,00 aqui, de uma forma geral, assim. Tudo isso? Hum... R$6,00. Só pra perguntar. Você zerou no início a parte de custos, né? Ó, ainda não. Ok, aí você fica... Eu só tô arrumando a ficha técnica. Tá bom. Ó, R$5,50, R$5,00. Eu acho que R$5,50 é uma boa média. Porque tem um pessoal de R$6,00, de R$5,00, de R$4,90, R$5,30, R$4,85. Eu acho que R$5,50 você pega uma média mais geral, assim, amor. Ó, tá bom. Hum... Tá gostoso, né? Nossa, muito. Mas eu pego até a mão... O Valentim começou a pular. O Valentim começou a pular com doce, né? Ai, gente. Beleza. Então, já fiz o meu brigadeiro. Ai, ai. O pessoal quer que mostra o cupcake por dentro. Depois você corta um desse. Eu corto, pode deixar. Vamos só terminar isso aqui. Eu gosto quando vocês pedem assim pra ela cortar, que aí a gente tem que comer, né? É, né, Fernando? Ó, amor, o Felipe Cruz, que tá acompanhando a gente, ele tá falando aqui. Bru, eu sou atleta de fisiculturismo e sou confeiteiro iniciante. E não posso comer doce. Todo mundo aqui de casa come, menos eu. Só uma vez no mês. É, a vida dele também é dura. Cara, a sua vida não é fácil. Eu vou te falar que vocês são muito raiz. Meu Deus do céu. Agora, gente, eu tô só... Vou falando pra vocês, tá? Então, aqui, depois que eu... Cupcake grande. Depois que eu faço a minha ficha técnica, tá? Minha ficha técnica é isso aqui, ó. Depois que eu fiz a minha ficha técnica, eu coloquei lá as quantidades, tudo certinho. Eu já tenho o preço do meu bolo separado, do meu brigadeiro separado. Eu já tenho o preço de tudo. Aí, depois eu vou aqui numa planilha que tem que chamar a precificação do bolo completo. É porque a gente usa bastante essa planilha pra bolo, mas eu vou usar pro cupcake. E aí, agora, ó. A massa de chocolate do cupcake, eu uso 60 gramas. E eu vou colocar aqui 60 gramas porque eu... Pra um cupcake grande, tá? Da massa crua. Não adianta a gente colocar o peso da massa assada, tá? A gente tem que colocar o peso da massa crua. Então, vou usar aí 60 gramas, 55 gramas por receita. O quilo desse cupcake ficou 21 reais e 2 centavos. O preço do quilo da massa. Isso daí é o custo. O custo do quilo. E não tá considerando os custos lá? Vem aqui ver pra mim. Tá sim. É, então. É só zerar tudo? É. É porque aqui, gente, essa planilha, a gente, antes de fazer a precificação, ela tem aqui... Posso mostrar? Não, né? Não. Essa parte eu não posso mostrar. Que é muito... É a planilha, né? Especial com o pessoal do Beabatê. Então, gente, ela tem todos os custos, né? De aluguel, de telefone, de gás, de funcionário, de imposto. Tem tudo aqui. Então, a gente vai zerar isso pra gente realmente dar o custo do produto, tá? O resto vocês têm que saber aí os seus custos finais. A gente vai dar o custo do produto. Então, zerou, né, amor? Zerou. Então, já baixou. O custo do quilo da massa é de R$13,78. Aí o pessoal pergunta assim, ó. Ah, mas e qual que vai ser o custo que eu devo considerar? Isso a gente fala numa aula que a gente faz de precificação. Primeiro, os alunos já sabem o caminho. Mas pra quem não sabe, pega esse custo aí, vocês fazem, e coloquem em cima desse custo cerca de 15% a 20% a mais, porque é o custo que você vai pagar os seus custos fixos. Então, custo de eletricidade, de água, todos os custos fixos que envolvem aí o seu... A sua produção, né? O seu negócio. Sim. A Bru vai calcular sem esse custo, só pra vocês terem noção, mas vocês sabem que... Que tem isso daí pra ser considerado. Chocolate Flakes da Kalebo, R$107,99. O quê? O pacote do quê? O pacote de um quilo. Ah, tá. Você usou 4,5 e 8,5? Eu vou arredondar pra 9 gramas, tá? Pra gente ter um custo mais... Ter segurança aí. Sim, ter uma segurança um pouquinho maior. Peraí. Eu não calculei o preço desse suspirinho. Eu queria... Aqui, ó. Confeito de açúcar, tá, gente? Eu achei um confeito de açúcar aqui de cenourinha. Dá pra ver? Eu tô no site do Santo Antônio. Eu achei um confeito de açúcar em formato de cenoura. É ele que eu vou colocar aqui. Aham. Tá? Certo. Deixa eu só excluir esse custo aqui, porque ele tá... Isso, boa. Confeito cenoura, ó. Vou colocar. Vem... 5 unidades, custa R$5,89. Ai, que caro. Ave Maria. Nossa, é muito caro. Porque se você for calcular o quanto você gasta pra fazer o que é o suspirinho em si... É, mas se eu fizer de pasta americana... Não deveria. Não preciso necessariamente. Eu vou colocar um real. Coloca um real. Tá? Colocar um real. Pra vocês terem uma noção. Um real. Usei um. Um real. E a forminha do cupcake? 8,89. Com 57. Então, eu compro 57 na embalagem. Custa 8,89. Eu vou usar uma. Dá 16 centavos. Eu amo essa planilha, amor. Você ama essa planilha, né? Mano, essa planilha é muito da hora. Gente, sério. Porque antes eu fazia uns negócios muito doidos, né? Eu tinha que fazer um monte de conta de... Regra de três pra chegar no valor. Você lembra? Lembra. Quando a gente fazia lá no começo? Agora ele automatizou tudo e sem brincadeira. Ela é muito maravilhosa. Aqui... Ixi, pus no lugar errado. Bom, mas whatever. A forminha de cupcake... Não dá pra ver, amor. Não dá pra ver, né? Forminha de cupcake vem em 57. Eu coloco aqui. 57. Custa 8,89. 8,89. Não, eu vou usar uma, ele já calcula automaticamente que custa 16 centavos cada uma. É muito maravilhoso. Eu amo essa planilha. Né, amor? Fica aqui o meu elogio a você que ela é muito maravilhosa. Ai, meu Deus. Vocês vão ver. Toda vez que tiver live de receita, vocês vão ver eu falando isso. Porque ela é muito maravilhosa mesmo. Então, vem 57, custa 8,89. A Paula Hoffman tá comentando aqui. Os alunos que digam o quanto essa planilha é maravilhosa. Ela é muito maravilhosa. Então, gente, eu tenho aqui... Hã? Tem alguma coisa errada, pera. Ai, que susto. É um custo de 15 reais. Falei, o que eu fiz de errado? Eu coloquei 450 gramas de brigadeiro. Ah, 450 gramas. Ai, na verdade são 80, né? Vamos mudar isso daqui. Ah, ufa. Amor, você não falou... Ou você falou tamanho de forminha? Gente, é tamanho para o Adão. Tamanho grande, tamanho mini. Tá? A hora que eu entrei aqui no site da Santo Antônio, eu coloquei forminha de cupcake. Ele já abriu o tamanho grande para mim. Aí, tá escrito assim. Forminha impermeável para cupcake. 57 unidades. E a mini está escrito. Forminha impermeável para mini cupcake. É isso? Ou é normal ou é mini. Deixa eu ver se tá tudo certinho. Tá? Eu quero dar para vocês algumas opções também, tá? Peraí, deixa eu só ver um negócio aqui de preço. 102,69. Nossa, como o Calebol tá caro? Deus é pai amado. O pessoal tá perguntando. Para usar a planilha, eu preciso de notebook? Consigo fazer pelo celular? Você consegue fazer pelo celular, desde que no seu celular, né? No smartphone, tenha o Excel instalado. No meu, eu tenho o Excel instalado. Então, tipo, dá para você mexer normal. Então, você tem que ir lá, se você usa o iOS, na Apple Store ou na Play Store, da Google e baixar o Excel. Então, gente, a gente tem um custo total de cada cupcake desse tamanho aqui, de R$ 5,04. Isso porque eu coloquei o confeito de açúcar, um custo de R$ 1. Eu tô usando o chocolate belga para fazer o brigadeiro e também para fazer o chocolate flakes. que é um custo muito mais alto. Então, R$ 5,04. Acho que tá ótimo. Não acho caro, não. Isso é o custo. Olha o tamanho disso. Ele é bem grande. Quanto pesa? 140 gramas. 140 gramas? Isso é o custo, tá? 140 não. Põe na balança aí. É. Aqui é balança. Tô vendo no Excel, né? Tava tão mais fácil a minha vida. 140 gramas. Caramba, não é que a planilha dá certo, amor? Essa planilha é muito maravilhosa, amor. Sério. Eu gosto quando usa planilha. Ai, meu Deus. Prova, assim. O negócio dá certo. É muito maravilhosa. Então, gente, ela tem um custo de R$ 5,04. Vamos fazer uma simulação? Se eu trocasse o chocolate para um chocolate nacional. Chocolate belga para um nacional. Vamos tirar o Kalebô, que é um chocolate caro. E vamos colocar no lugar o chocolate nacional. Vou colocar o Cical, que é um chocolate que eu gosto muito, tá? Você não necessariamente precisa usar... O Cical, ele tem duas linhas, tá, gente? Ele tem o Cical Gold e o Cical Seleção. O Cical, ele é um pouquinho melhor do que o Gold, mas o Gold é muito bom, tá? Então, eu vou colocar o Gold, para a gente não ter briga aqui de nada. Não vou colocar o mais caro. Eu vou colocar o Gold, que é um pouquinho mais barato. O que você está fazendo no celular é buscando o preço, né? Cara, mas mesmo assim, se a gente usar... Eu estou no Santo Antônio, tá, gente? Mesmo assim, se a gente usar o chocolate Seleção ao leite da Cical, dois quilos custa R$95,99. Um quilo do Kalebô custa R$102,69. Ah, então, uma baita diferença. Vamos ver o Cical Gold. Vamos ver a linha Gold. Ó, o ao leite, um quilo custa R$34,09. Vou achar bem isso aqui. O preço do meu cupcake já cai para R$3,94. Vamos pensar também, gente? Por exemplo, não quero confeito de açúcar. Esse confeito de cenourinha. Eu vou dar um chute alto, tá? Eu vou dar um chute alto nisso aqui. Vamos supor que cada suspirinho desse custe R$0,10. É alto, tá? Porque com certeza é muito mais barato do que isso. Então... Se você fizer o suspiro, é muito barato. Se você fizer, é muito barato. É muito barato. Muito barato. Vamos supor, vamos fazer aqui do jeito que eu fiz. E aí, lembrando, se vocês forem fazer o suspiro e ter... E colocar eles, faça uma ficha técnica, exatamente igual a Bru tá fazendo. Exatamente. Então, ó, se eu tirar o confeito de açúcar que eu comprei pronto e colocar um suspiro, eu vou gastar R$3,04. Quando eu vendia esse cupcake grande, eu cobrava R$15. E aí, vocês vão fazendo os custos de vocês. Ah, então só lembrando, ó. O valor que a Bru falou... R$15. Ó, amor. Nossa, gente, faz muito tempo, amor. Amor, calma. Só pra não confundir o pessoal. Tá. O valor que você falou de R$5,04 e... R$4,00. R$4,00. Era com chocolate e calebobelda. Mas calma. Isso daí não é o valor de venda. Isso é o valor de custo. Preço de custo. É o que eu gastei pra fazer. Exato. Tá? E isso aqui, gente, não está incluso. O gás, o aluguel, meu funcionário, não tá incluso nada. Tá incluso os custos dos meus ingredientes. Dos produtos. Dos produtos. Agora, pega esse valor, faz o seguinte, amor. Amo. Pega, faz a continha aí. Pega a calculadora. Amo. Faz a continha. Faz R$5,04. Aham. Multiplicado por R$1,15. R$5,79. O que eu fiz? Eu coloquei 15% a mais em cima desse preço, que é pra gente poder incluir os custos de água, gás, eletricidade, todos os nossos custos fixos aí. É mais ou menos em torno de 15% a 20%. Mas, pra quem é aluno e tem a planilha, vocês sabem que vocês preenchem esses valores e calculam os seus próprios certinho. Mas beleza, R$5,79. E aí, em cima desse valor de R$5,79 é que você vai colocar o seu lucro. Na planilha, ele fala aí, amor. Sei lá, se for com um lucro de 80% de lucro, por exemplo, por quanto que eu venderia esse cupcake? Quantos por cento? 80%? 80%. R$5,46. Com o Cical. Não o que, amor? R$5,46? Eu tô falando com o Cical, não com o Calebo. Lembra que a gente fez o Cical com o Suspiro? Não, amor. Tô falando do preço de venda. Se eu for vender... Amor, vem aqui ver. Com o Cical dá R$3,04. Ah, tá. Então, é isso que eu tô falando. Com o Cical dá R$5,46. Com 80% de lucro. Ah, tudo bem, mas é porque a gente... Ah, você quer mudar pro Calebo ou não? Na verdade, eu quero colocar 15% pro pessoal ter uma noção ali. É... Peraí, gente, que ele tá mexendo nos Paranauê dele aqui, tá? É. Colocar só 15% aí em cima. 15% como se fosse água, luz, essas coisas, tá, gente? É... E aí... Eu tô falando do Cical agora. Vamos por partes. Sem Cical, porque eu fiquei sem Calebo, com Cical, porque não é todo mundo que consegue comprar o Calebo. Vamos falar de um chocolate nacional bom. É. Então, ó, o custo do Cical, ele fica... Com o Cical fica R$3,04. E se você vende ele com 80% de lucro, você vende ele a R$6,43. É... E aí... Bom, honestamente, eu acho que você vende fácil isso por R$10. Sim. Se você vender ele por R$10, significa que você tem 180% de lucro. Ou seja, é um produto que eu acho que pode ser super, hiper, mega lucrativo. Sim. Gente, eu tô fazendo uma pesquisa bem rápida aqui no iFood, tá? Coloquei o endereço da CY, porque aqui não chega nada. Aham. E... E, gente, uma média de R$15,16 cada cupcake. E não é assim, tá? Cupcakes bem simples, com confeito de açúcar. Não é nem com chocolate de qualidade. Volta pro... Pro Calebo? Pro Calebo. R$102,69, era isso? Acho que era. Volta pro Calebo. Não, tinha mais alguma coisa. Tinha um confeito de açúcar a R$1,00. Eu deixei o suspiro. Acho que R$10,00 cada enfeitinho. É melhor deixar assim. Aí, gente, com o chocolate Calebo no brigadeiro e o apliquezinho de suspiro... Ó, se vender no valor do iFood, quantos que você viu? R$15,90. R$15,90. Nossa! É. Ó, R$15, ó... O de... Com o Calebo, tudo, o custo dele, considerando o confeito aqui, o negócio de açúcar aqui... O suspiro. O suspiro. Com o valor de R$0,10 o custo, o custo do produto ficou R$4,14. Se você colocar 15% em cima, você vai ter R$4,87 de custo e vendendo a R$15,90 significa que você tem 226% de lucro. Ou seja, você coloca R$11,00 no bolso a cada cupcake vendido. É, vamos colocar que você venda a R$10,00. Você já tem 105% de lucro. Então, gente... Que é um baita lucro. É um baita lucro. Então, o que vocês têm que analisar quando vocês forem ver quanto vão cobrar? É claro que, gente, a nossa situação externa vai mandar muito no nosso valor final. Tá? Se você mora num lugar mais simples, onde você fez uma pesquisa de mercado e o cupcake é cobrado R$10,00, você não vai cobrar R$16,00. Né? Então, a gente precisa também fazer esse tipo de pesquisa de mercado, pra gente ver quanto que o mercado tá cobrando. O que você não pode fazer é ver quanto o mercado tá cobrando e cobrar igual sem fazer um custo certinho, sem fazer planilha, sem fazer ficha técnica, porque aí não dá certo, né? Porque você não sabe quanto você está gastando. Beleza? Ó, e assim, tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Nós, falando pra vocês o preço de custo, possíveis preços de venda com lucro, isso tem um lado super positivo de você já ter uma noção de tudo que acontece, mas tem o lado negativo, que se vocês ficarem com preguiça e só usarem a nossa informação pra poder fazer o seu preço ou vender com esse preço que a gente falou, novamente, você vai estar trabalhando às cegas. Você não vai conseguir saber o seu preço, o seu lucro e tal. Então, calculem. Faz o cálculo certinho pra vocês poderem, né, divulgar isso de uma forma bem mais coerente. Aqui a gente só quis dar uma noção. A gente vai fazer isso sempre com todas as receitas. Deixa eu dar o preço do Mini só pra eles terem uma noção, amor. Quilo. Foram 5 gramas, né, do Mini? 4,5 eu vou arredondar pra 5 gramas, tá, gente? A forminha de cupcake também tem outro valor. 54,5 e 39. Tá, eu coloquei aqui o custo do calebô, tá, no calebô, na massa ou no brigadeiro e ele me deu aqui o custo total de cada Mini Cupcake, que não existe mais, porque a gente comeu, de R$1,65, com os 15% que o Fê falou, R$1,94. Se eu vender a R$5,00, eu tenho 157,7% de lucro. Tenho R$3,06 de lucro por cada Mini Cupcake. Tá, então, gente, deixa eu falar do cical. E, ó, e assim, a gente colocou ali margens absurdas pra vocês terem noção, mas vocês podem trabalhar, de repente, o negócio de vocês trabalhar com 60, 70% de margem, que vai dar um valor de venda muito mais baixo. Façam pesquisa de mercado, tudo isso é importante. Vocês têm que conhecer a região que vocês estão trabalhando. Esse é legal, a gente fazer a mudança do chocolate. Eu mudei pro cical, que o preço é uma diferença absurda. Só que a quantidade de recheio, de cobertura que vai no Mini Cupcake é muito menor do que a quantidade que vai no Cupcake grande. Muito, infinita, às vezes menor. Então, como vai pouco, ele acaba mesmo ficando com o custo ali muito parecido. Então, ele vai ser R$1,35. Então, às vezes, vale a pena você usar o Calerbo. Então, é esse tipo de estudo que você tem que fazer pra ver o que que é melhor você trabalhar, tá? Se você quer entregar uma qualidade muito premium pro seu cliente ou se pra sua clientela tá legal usar um chocolate nacional com uma qualidade muito boa, tá? Eu tô falando, gente, do cical, ele é um chocolate nacional, mas ele é excelente, tá? Então, escolham com o que vocês querem trabalhar, façam os custos de vocês certinho. Não adianta ser preguiçoso, tá, gente? Sem preguiça. Pra gente se superar na confeitaria, a gente não pode ter preguiça. A gente não pode ter preguiça pra nada nessa vida, né? A não ser que você seja, sei lá, herdeiro e pode ficar no sofá pro resto da sua vida. Mas nem assim é legal. Então... Qual que vai ser o propósito da pessoa viver assim? Pois é. A gente tem que ter um propósito muito firme, né? Muito, muito firme na nossa vida. Então, se você quer se superar na confeitaria, a gente não pode ter preguiça. Não pode ter preguiça de trabalhar, tá bom? E trabalhar não só na cozinha. Isso aqui é a parte muito, muito, muito importante do nosso trabalho. É mais importante. É mais importante do nosso trabalho. Tá bom? É... Ah, gente, muito bom. Quando a gente... Igual, você calculou... Confeite, posso fechar? Pode. Você calculou aí tudo de forma muito automática, prática e tal. O pessoal fica maluco. Ah, gente... Como que faz pra ter a planilha? Tem que entrar pro Beabá 5.0. É, só no Beabá 5.0. Na verdade, a gente não vende a planilha. A planilha é um bônus pra quem faz parte da turma do Beabá 5.0. É, eu sempre brinco aqui que se eu fosse vender essa planilha, eu ia cobrar brincando 5 mil reais cada uma e tem três. 15 mil reais só de planilha. É mais fácil entrar no Beabá, porque ainda você vai aprender um monte de coisa. É, é isso. Então, amor... Deixa eu coisar o cupcake aqui. Ah, vamos cortar o cupcake aqui no meio e a gente parte pra vocês verem internamente ele aí. É porque o mini a gente devorou, né? Nem pensamos. Caramba, a gente vai ter que comer agora. Chato. Coisa chata, né, amor? Ter que comer. Bolo de chocolate logo cedo, ó. Vida difícil, meu Deus. Ah, esse tá cortado. Esse tá recheado. Ah, gente. Perfeito. Muito perfeito. Beijo, pessoal. Tchau, gente.